E olá pessoal, daqui é o Vascão e sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Volta aqui no FIFA 20. Bem, quanto ao último episódio, a única coisa que me recordo é que já estava em Amsterdão e acho que até já tinha disputado um jogo. Já nem me lembro bem, mas acho que já tinha feito um jogo. Vamos então viajar, isto aparece novamente. Eu comecei aqui a gravar porque... Poderia aparecer qualquer coisa, mas se calhar não vai aparecer nada. Pois não. Foi para o menu. Bem, vamos então continuar com a história de Volta. Pois, estava certo. Já tinha feito um jogo onde ganhámos 5 a 1. Deixa-me só ver aqui o nível de dificuldade. Que eu tinha um nível de dificuldade o mais elevado aqui no jogo. E depois tive que descer para o mínimo dos mínimos. Ok, está em Profissional. Eu vou ainda fazer este jogo em Profissional. E se me der até mais ou menos bem, se calhar ainda posso aumentar mais um bocadinho. Ok, vou então... Vamos então... Continuar. E... Só aqui ver uma coisa. Vamos então avançar. Para o próximo jogo. Ok, posso aqui fazer gestão do plantel. Acho que não há muito para fazer. Só aqui ver não. Os melhores estão em campo. Vamos então a controlar a equipa. E ganhar mais um jogo. Eu também poderia mudar o equipamento da minha personagem, mas não... Acho que não vale a pena. Vamos então para mais um jogo. Na caldeira, em Amsterdão. E ali... Ah, percebeu que era a equipa de adversário, mas está ali também uma irmã gémea da... Da chinesa da minha equipe. Vamos lá, começar. E vencer a porra deste encontro. Vamos lá, miúdas. Vamos lá, vamos lá. Ok. Tintar. Mas não valeu a pena porque perdi a porra da bola. Boa gola. Alguma sorte à mistura, mas ok. Supostamente a Saeed ia estar a defender a Belize. Ok. Ok, bom corte. Ok, bom golo. Golo de Vascão, mais um. 3-2, penso eu agora. Exatamente, 3-2. Vamos assim para o intervalo com o resultado de 3 a 2. Vamos avançar, não vale a pena fazer nada, estar ali a perder tempo. Bem, remata. Bem, assistência de Vascão e mais uma pipoca lá dentro. Marcamos, mas também sofremos. Isto é que não pode acontecer. Vamos lá, tira-lhe a bola Vascão, tira-lhe a bola. 4-4. Vamos, vamos. Mesmo já no final. Ui, mais uma assistência minha. Precisa ir de respirar a fundo. Vitória sofrida. Vitória muito sofrida. Estou só 9.4, ok, evoluímos para agora para 68. Vamos avançar, avançar, avançar. Tice, o que é o problema? Por que você está pegando em nós? Não, não. Vamos lá. Tice, são elas? Espera, você desenhou essas? Ah, eu... não. Não, não. Não, mano, são essas são as 6. Vocês são? Realmente, você achou isso? Sim, realmente. Você desenhou seus próprios colores, eu nem sabia que isso era uma coisa. Esses são Certo, vem aqui. Mas são só prototipos, não é? Ninguém sabe sobre isso. Cushionados, menos estressos no dedo, adicionado octagonal flex, Bruce. Eu tenho que ter um suficiente para tentar fazer uma fabricante para fazer uma corrida para mim. E eu vou ter meu começo, meio que... não sei, como um sonho ou algo assim. Ei, você está fazendo pre-ordas? Não tenho pensado muito longe, para ser honesto com você. Vou te dizer o que, se eles se tornem feito, eu vou salvar uma corrida para você. Boa! Eu acho que esses me fitem. Nightmare, vá lá. Certo. Vá lá. Pelos vistos, temos aqui um fabricante de ténis. Bem, vamos avançar para mais um jogo, para a ronda 3. E... já, vou com a mesma equipa, controlar a equipa. Let's go! A calveira. Equipa uma coisa, ok. Equipa J10. Contra a equipa, não sei das quantas. Ok. Um jogo. Siga a bola para a frente. E mais um gol. Era quase. E mais um gol. Muito fácil. Passas. Agora até estão a defender bem. E que gol deles? Um igual. Os jogos parecem que vão sendo cada vez mais recuperados, à medida que avançamos. Ou não. Ou o meu não saber jogar. Ok. Mais um golo. Da Pascal. Não sei das quantas. E já estamos na frente do marcador. Um, dois, um. Tira, 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 tira. Bem. Isso. Mais outro. Bem. 3 a 1. Mais outro. 3 a 1. Voltar ao jogo. Ok. Apenhei a bola. Depois perdia novamente. Bem. 4 a 1. Muito bem. Ai. Vamos inventar. Mais um gol deles. 4 a 2. Vamos lá. Temos de marcar mais outro. Para garantir a vitória. Vai. Bem. 5 a 2. Está feito. Resultado final. 5 a 2. Segue agora. Vascão. Melhor em campo. Isto agora é um pequeno videoclipe. Vascão dos melhores momentos. Deve ser isso. Ok. Ok. 5 a 2. Mais um excelente jogo. Avançar, avançar, avançar. E temos mais uma ronda. E se calhar mais alguma cutscene. Vamos ver. Não. Mas já mais outro jogo. Controlar equipa então. Mais outro jogo. Aqui a apresentação das equipas. Vamos lá então. Mais um jogo para... para vencer. Aqui novamente. Aqui. Bem. Mais outro. Começamos muito bem. Um golo. É a pena ver. Vamos avançar. Vamos. Tira. Tira. Será que é muito difícil de tirar a porra da bola? Será que é muito difícil? Não acho. Mas pronto. Vem, 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 vai. Vai. Mais outro golo. Siga para a frente. Mais outro. 3 a 1. 3 a 1. Ai. Ai, ai, ai. 3 a 2. Vai, vai, vai. Ai. Com pouca força, mas foi lá dentro. Isso é que importa. Golo da Tanaka. Vamos lá. Vamos lá. Não se será falta. Pronto. Também marcaram. Serve como penalização. Vamos lá. Só nos falta mais um. Mais um golo. 5, 7, 7, 7, 8. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 3. Ah já não valeu. Já não valeu. 4, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 4, 3. Só nos falta mais um. Já nos falta mais um. Só nos falta mais um. Por aquele ali em cima. Mas parece que bugou. E já bugou. Fim da segunda parte. Vamos acabar agora. Ahkt carassagera quase. Ai que caraças. Só nos falta mais um para ganharmos. 4 a 4. Agora temos que marcar. Vamos golo. Agora tem sido mais puxaditos. Tem sido mais puxaditos este jogo. Tem sido mais puxaditos. 5 a 4. Final. Mais um jogo a 5 a 4. Mais um jogo a 5 a 4. Vamos mais um bocadito. Avançar, avançar. Vamos então avançar. Controlar equipa. Mais um jogo. Estava aqui a aparecer mais alguma cutscene, mas não. Vamos fazer mais um jogo. Vamos começar então. Meia final. Vamos lá para mais um jogo. Vamos lá. Vamos lá. Golo de Vascão. Mas não a percas. Vamos lá. Vamos lá. Que sorte Muito fácil agora Facilitaram aqui muito Facilitaram muito Facilitei Já estava a pensar que ia falhar Já estava a pensar que ia falhar Já estava a pensar que ia falhar Está 3 a 1 Sim 3 a 1 Voltar ao jogo Faltam mais 2 Agora seguimos para a final Penso eu Seguirá já a final Está quase Vamos lá Shinoka Shinoka contra Shinoka Bem Está lá dentro Bem está feito 5 a 1 Está feito Mais uma vitória para a nossa equipa Mais uma vitória Mais uma vitória Mais uma vitória 5 a 1 Vamos avançar Vamos avançar 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 Isto aqui não há nada para ver Deixa eu ver aqui o que é que eu posso fazer Tudo uma bosta Tudo uma bosta É 5 a 1 É 5 a 1 5 a 1 5 a 1 5 a 1 hole Eu digá o que Thi Eu tenho isto Muita Muita Vamos avançar Controlar a equipa e let's go A grande final Equipa J10 contra esta equipa O holandês Ganhar isto claro O holandês está na baliza Ai caraças, agora começamos mal Começamos a sofrer Bem Tem um gol no meio da rua Não igual Vamos lá Mais um golo, tem um pascão Primeiro neste jogo Obrigado Mais um dentro Está lá mais um 2-1 Vou então marcar mais dois Já estava outro dentro Já só falta mais um Para ganharmos isto Fácil, muito fácil Está a ganho 5-1 5-1 Está a ganho 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 Deixa-me ver quem é que eu posso Já Já vou recrutá-lo É o que tem mais overall Este está a 73 Este esquece Nunca Esta está a 70 Está a péssima defesa Este é o melhor Vai fazer parte novamente da nossa equipa Saiu E vai voltar novamente Vai voltar novamente O silencio é bom, certo? Eu não sei o que está acontecendo Sim Sim É o que estou falando Nós somos reis dos corpos Não, não, não Onde está o meu crown? Você ainda não ganhou O que? Você disse que você era o rei Eu nunca disse Eu nunca disse Eu nunca disse Tem uma reina nesta cor Agora é como você joga Lembra-me de Ed Não Não há uma longa caminho para ir Este cara tem algo Jai disse que você era Estão prontos? 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 Vamos! Vamos! Vamos lá então avançar E ainda não posso Não posso pôr na minha equipa Porque ele vai jogar na outra Já posso? Não mas é defesa É ok Já vou mantê-lo Controlar a equipa Controlar a equipa Vamos lá então Está a minha equipa Está aqui Cadê eles? Eu pensava que o outro ia jogar pela equipa dela Ela chamou Wtf Ela chamou E ele não vai Está no banco a aquecer Também faz-lhe bem Faz-lhe bem estar no banco a aquecer Falta bem bem Ah carasso Quase que era o primeiro E falharam Agora não falharam Agora não falharam Está a um zero Nada está perdido Um bocadinho mais de concentração Bem! Estava uma pipoca Sofremos Mas marcámos logo a seguir Que bem! Mais outro golo Mais outro golo lá dentro Vamos lá Ai E falhou A sério A equipa está toda lá na frente Não venham cá ajudar atrás não Não é preciso Ai vai 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 Ai Coisa 2 Claro que está complicado pois Esta é a equipa mais forte aqui Desta arena Digamos assim A equipa mais forte Era quase Era quase 3 a 2 Vamos lá Podemos perder isto Perdeu-a logo de seguida Parece que já está a acabar a primeira parte Estão sendo Está complicado agora Está complicado Está complicado Já está 4 a 2 4 a 2 4 a 2 Está difícil agora Está difícil agora Agora está complicado Eu queria que ele traça a dificuldade Bem Olha lá Marcámos pelo menos mais um Vamos tentar chegar ao empate Para tentar chegar ao menos ao empate Que mal corte Perdemos 5 a 3 Perdemos 5 a 3 Perdemos 5 a 3 Não sei se isto vai a recuperar Agora já não posso recuperar Recrutar Ai caraças para a porra da palavra Recrutamento Já não posso fazer um recrutamento Bem vamos avançar então Era a melhor equipa Isto Quintena É Acho que não estamos prontos para a marte Ainda Nosas portas sempre abrem E a equipa não está jogando certo Hã Infelizmente não tivemos nível não. Isto do personalizar é roupa para a minha personagem. Tanto jogadora. Tanto jogadora. Também posso andar só de boxers. Gosto vários t-shirts. Está boa branca. Nem sequer ia dizer para que eu vou estar a guardar alterações. Ok vamos então arrançar. E ver o que é que se segue. Yo Rev. Não estou a chamar. Olha isso. Ok. Então. Olha quem eu encontrei no seu feed. Bobbi. Ela voltou para jogar onde foi criado. E é onde J-10 enviou você. Rio. Fizio. Olha, se você e Cid podem colocar seus telefones por apenas um segundo, você pode encontrar ela. Ok, enfim. Eu tenho que chegar ao Fizio. Mas, olha. Olha, bom trabalho de sair do Fizio. Precisa muita alegria. Mas esse jogo é mais do que isso. É sobre ambição, dedicação e respeito. Olha. O Brasil é a alma do futebol. É hora de ir ver onde as legendas foram criadas. Ok. Easy Hitman. Não tem muito nome brasileiro. Mas pronto. Acho que vou ficar por aqui. Espero que tenhas gostado. Fica bem. Até à próxima. E... Tchau.